Olá rapaziada, trazendo um vídeo aqui no canal, galerinha os vídeos estão muito top eu irei fazer dicas para iniciantes, vou mostrar os nominados que eu tenho aqui para vocês rapaziada, vocês podem abrir aqui, eu estou com uma bordona, um minote boa um quadriciclo, um tratorzinho, uma colheitadeira, elementos gente, esse implemento aqui serve para carregar a barra de corte, esse aqui é o arado, nossa carroça, essa aqui é a barra de corte de colher, pelo implemento, nós vamos colocar ela em duas, essa aqui é a nossa plantadeira, só galera, galerinha, para vocês que é novo no jogo, tem pegar e tem implementos, procurar esse implemento aqui, que é para carregar a barra de corte, vender, 4 mil, acabou, um veículo, pode vender a bordona, pega e também vende do quadriciclo, acabou, vamos ver quantos mil que eu tenho, vou ali no trator errado é o que é? pegando a barra de corte de costura recoma, e para carregar esta mercado, e hoje com Então galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Inscreva-se no canal, comenta E deixe seu like